Oi meninas, tudo bem com vocês? As gravidinhas de pantão. Hoje eu vou mostrar pra vocês as últimas coisas que eu já tinha comprado desde sete meses, porém tá dentro das caixas. Como eu estou agora de 37 semanas, eu vou tirar, vou abrir todas as caixas, que é o carrinho, o bebê conforto, a banheira, uma cadeirinha que a gente ganhou, aquelas cadeirinhas portátil pra comer. E a cômoda a gente montou, acabou de montar a cômoda, a cômoda é provisória, porque ela vai ficar no nosso closet, vou mostrar pra vocês, com muito carinho. As últimas coisinhas do Neném, o bercinho portátil e fala os valores, tudo certinho, onde eu comprei, tá bom? Vou começar pela banheira, tá? Essa banheira da Burigoto. Eu comprei um kit que tem no site do Magazine Luiza, que vem a banheira da Burigoto, meio carrinho e o bebê conforto, tá? Saiu com preço muito em conta. E aí, ó, que minha banheira aqui tá montadinha. Gente, essa banheira eu já usei da minha filha. E, assim, eu usei muito, eu gostei muito, eu acho que vale muito a pena comprar a banheira assim, a portátil assim, porque ajuda nas costas, ajuda como trocadora. Olha, eu gostei muito, viu? Acho que valeu a pena. E isso é um preço mais em conta, comprando o kit dos três juntos, né? Da Burigoto. Todo mundo sabe que a Burigoto é uma marca ótima e tá ela aí, maravilhosa. Vou deixar ela no banheiro e quando o quartinho do Neném ficar pronto, talvez eu deixe no banheiro, talvez eu deixe no quartinho do Neném. Por enquanto, vai ficar no meu banheiro. Olha, ela é bem grande, espaçosa. Já vem com esse kitzinho de dentro, gente, o apoiador pro bebê, ó. Tá vendo? Gosto muito dessa banheira, gente. Usei muito na da Valentina. E, assim, super recomendo, sabe? No trocador também ajuda muito. Olha que linda, né? Olha aqui ela na banheira, no banheiro como ficou. No quarto da Valentina, a da Valentina eu deixava no quarto dela, na padrão, né? Usando como trocador também. Talvez eu deixe no quarto do João, quando ficar pronto. Ou, por enquanto, vai ficar aqui no banheiro. Gente, o bercinho é da Galzerano, tá? É o berço portátil também, o mini berço, né? E vai usar como chiqueirinho também, né? Como cercadinho e é muito bom. Todo mundo sabe que a Galzerano é uma marca maravilhosa. Comprei também no site do Magazine Luiza, com preço acessível. Gostei demais dele. Vi várias recomendações sobre ele também. E aí, o que acontece? Eu tinha um... Já tá montado aqui, ó. Vocês estão vendo? Ele tem... A mesma coisa, todas são iguais, né? Tem duas alturas e tudo mais. Aí, eu tinha um colchão aqui do berço da Valentina, do outro berço. Eu cortei. Comprei uma capa impermeável no Mercado Livre, aí a capa. E coloquei o colchão do berço dentro, gente. Porque fica mais fofinho pro bebê, né? Dormir. Mas ele vai ter o berço dele do quarto dele. Mas esse daqui vai ficar na sala, vai ficar no meu quarto, vai ficar... Aonde eu tiver que eu puder levar o bercinho, ele vai junto, tá bom? E depois vamos usar como cercadinho. Agora, gente, eu vou tirar aqui o carrinho. Esse é o bebê conforto. Com o carrinho da Burigoto. E eu me apaixonei por esse kit, gente. Lindo, 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 lindo. Preto. Achei lindo pra menino, pra menina. A marca da Burigoto é maravilhosa. Olha que lindo. Eu adorei. Tô apaixonada por esse carrinho. Muito confortável, ótimo. Não tem o que falar. Maravilhoso. Olha aí, ó. O bebê conforto, gente, da Burigoto. Parece uma cadeirinha mesmo de carro. Olha aí que tá vendo. Ele é bem confortável. Tem o cintinho lindo. Dá pra usar também dentro do carrinho, fora do carrinho. Eu tenho certeza que eu vou aproveitar demais esse kit, gente. Desde os sete meses tá tudo guardado. Aí eu tirei agora tudo das caixas, né? Porque tá chegando a hora, todo dia tô com dor. Então vamos tirar das caixas, já vamos se preparar, né? E daqui a pouco chega a hora do neném. Gente, essa cadeirinha eu ganhamos. Ela é do irmão do meu marido e da minha cunhada. Da concunhada, né? Cunhada do meu marido. E eles deram pra gente. A gente adorou porque dá pra usar em vários lugares, né? Dá pra usar no sofá, dá pra usar na cadeira. Dá pra usar na presa da mesa. Então eu achei bem legal. Também tirei porque eu queria montar pra ver como que é ela montadinha. Dá pra até levar pra algum lugar dentro do carro. Muito prático, sabe? Essa bandejinha é removível também. Achei muito prática. A cômoda, gente. Essa mini cômoda. Comprei também no site do Magazine Luiza. Na verdade ela vai ficar aqui no closet. Mas por enquanto eu vou deixar ela com as coisinhas do bebê. Até o quarto do bebê ficar pronto. Ela tem bastante gaveta. Vou acomodar as roupinhas do neném aqui. Quando o quarto do neném ficar pronto, eu compro o kit do quarto do neném. Aí esse abaixo vai ficar em cima do meu criado mudo. O kitzinho de higiene ali. Tudo lindo. Então é isso, pessoal. Essas foram as comprinhas que a gente fez. Que está guardada desde os sete meses. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa seu like. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau!